Moto G7 Plus Com a sombra e FPS tudo no máximo Certo? Vou jogar só um pouco dessa partida Para o vídeo não ficar tão longo Beleza? Está aqui a sombra, sombra Sombras Mostrar aqui as costas Do aparelho Moto G7 Plus Está tudo no máximo Aqui não mostra, só mostra lá no início Cadê? Controle, som, R Só mostra lá no início Mas está tudo no máximo Do máximo Não, cadê ele? Opa, pode entrar, acertei Vou até fazendo Fica assim O aparelho está aqui Estou só fazendo um vídeo que o pessoal pediu Rodando o jogo aqui Com os gráficos no máximo Não sabe por que tem gente que não Quer comprar o aparelho Fica em dúvida Estou vendo E aí quando é de noite Vai tirar o baguidão E vai fazer Só para testar um pouco Aí com essa aqui, fica bem logo fio Para tirar aquele risco lá, né? É, agora eu vou tirar as fotos para o filtro. O filtro ela tira bem legal. Por causa da lente, né? Tá arranhado, né? Vai. As coisas, acessórios do teu, tá aí? Eu não trouxe carregador não. Eu vou, você pegou aí. A caixa aí, a nossa questão é de roupa curada, mas tá no meio dele. Mas o carregador eu tinha que ter trazido, porque o teu carregador é diferente do carregador do G7, viu? Ainda não? Ainda não. Ele é turbo, lá o teu é turbo, mas o meu é turbo 27 watts e a entrada é tipo C. A entrada no carregador é tipo C. Eu acho que ele não tá pra cima. Ele não carregou, não. Ele não carregou, não. Então eu vou ficar com a cabeça do meu e tu arruma uma cabeça. Vou te dar só o cabo, né? Pronto galera, é só pra testar. Não trava. Roda tudo no máximo, certo? FPS, brilho, sombras, tudo no máximo. É só pra testar, já vou entregar o aparelho, beleza? E é isso. Só pra tirar as dúvidas de vocês. Roda tudo de boa, de boa, de boa. Não trava nada. Beleza? Moto G7 Plus rodando no... Rodando Free Fire com os gráficos no máximo. FPS, sombras, tudo no máximo, do máximo, do máximo. Valeu! Bem, tô assim. isso responsável para todos os filmes.